E aí, Biafina. Eu disse, rapaz. Só a BEM me conhece, ó. A BEM da Maura. A BEM da Maura? É, aquele depósito aqui que eu trabalho com ele. A BEM da Maura, a BEM da Maura, e vai, ele, tá? Vim pra lá no posto, saúde. A BEM da Maura, a BEM da Maura,